Ai meu Deus do Céu, tá com calma aí moço. Então vamos fazer um trabalhinho aí de liberação facial, massagem esportiva, a gente mistura aí as ventosas junto, faço um trabalhinho com os martelos que é para dar uma realinhada energética, também ajuda a soltar a musculatura mais profunda através das vibrações, morda um pouquinho para mim, relaxa. A ventosa ajuda também a soltar a musculatura, tensão, rigidez, ajuda a dar um fluxo maior de sangue no local, o local às vezes machucado muscularmente falando, então aumentando essa propriedade de sangue no local, a gente aumenta a probabilidade de recuperação muscular da região, a gente fortalece os vasos também da região, é bem importante, e ajuda a eliminar as toxinas do sangue. E onde fica mais roxa, quer dizer que é onde precisa mais. É, onde tá a região tá mais tensionada ali, tá com maior tensão local. a gente tem a cultura de fazer né no país, mas tem gente que faz semanalmente. Pode fazer toda semana se quiser. As ventosas dependendo da cicatrização da pessoa, a gente não tem a cultura de fazer um trabalho toda semana, eu trabalho se for a dor crônica, aí são fatores que a gente vai conhecendo a pessoa durante o processo de trabalho e a gente vai avaliando cada situação. Entendi. Então onde fica mais roxa é onde mais tá precisando. É, onde tá com maior tensão local ali, a gente precisa fazer a soltura. A gente tá alinhada agora né, a gente tá alinhada energética, né. Ajuda a soltar a musculatura mais profunda através da vibração também. Pera aí, o que que você achou? É que nem ficou marca lá. É que eu não precisava muito né, quando tá assim. Tá com menos tensão local. E aqui ó, tava tudo ferrado. É, a articulação do ombro é uma articulação que a gente usa muito né, pra tudo né. Não só atividades físicas, que é muito requisitada, mas cozinhar, dirigir, qualquer coisa você tá trabalhando a articulação do ombro. Aham, precisava hein. Cara, adorei o seu trabalho, obrigado mesmo de verdade. Quem quiser passar com você, como é que faz? A gente combina, chama no Instagram. Você tem Facebook também ou só Instagram? Face eu uso pouco, eu tenho lá, mas eu não uso muito, mas eu chamo no direct lá nas mensagens que a gente responde. Vou deixar os contatos dele aqui embaixo, vale muito a pena e depois de um dia você vai se sentindo melhor. Já tentou melhorar agora né, já se sentindo mais solta. Já começa a sentir. Você vai sentir também no próximo treino aí, a recuperação do corpo ajuda bastante a diminuir a produção de ácido lático, então mostrou recuperar mais rápido. Se apresenta pro pessoal, porque você não falou o seu nome, tá vendo? Eu sou o Christopher, pessoal, tudo bem? Prazer. Trabalho com liberação miofacial, massagem esportiva, ventosas, então precisando aí... E atende em casa também? É, eu atendo a domicílio na verdade, eu tô hoje atendendo a domicílio, então vou até a casa das pessoas aí, quem permitir. Se quiser conhecer o trabalho é só chamar. Valeu pessoal, vai que vale muito a pena. Até mais!